Integral de 2x vezes 3x, né? Aqui nós temos o seguinte, ah, nós temos um produto, como é que faz a integral de um produto? Mas na verdade é 3x vezes 3, é 2x vezes 3x, né? Nós temos a mesma variável. Então, isso é a mesma coisa que integral de 6x ao quadrado, certo? Eu multiplico aqui, certo? Somos expoentes. Então, 2x vezes 3x, nós todos sabemos que é igual a 6x ao quadrado. Agora eu vou lá e calculo a integral dessa minha função, certo? Logo, a minha integral de 6x ao quadrado vai ser o quê? 6x elevado a 2 mais 1 igual a 3, sobre 3, mais a minha constante, certo? Corto esse com esse, então o resultado aqui vai ser o quê? 2x ao quadrado, mais a minha constante. Música